E aí, salve, salve, galerinha Galera, eu tô até tremendo agora Eu vou, deixa eu arrumar só a minha cama aqui Opa, a minha web do teclado e do mouse Que eu tava mexendo nela Aqui, eu não queria que ficasse aparecendo a minha pança, né? Aqui, aqui, acho que aqui não aparece Aparece bem o teclado, deixa eu ver Aparece bem o teclado, parece o mouse Vamos lá, galerinha, tô gravando Deixa eu ver se realmente tá gravando aqui Tá no live Eu acho que deu o hack aqui, tá? Tá, acho que tá gravando aqui Tô gravando esse vídeo, gente Pra poder mostrar pra vocês essa partida Deixa eu colocar ela aqui É o play Nessa minha partida Que vocês não vão, não vão acreditar É O quanto que eu andei Nessa partida Eu vou ficar narrando ela pra vocês Porque eu não tava em live E no fim eu tava Jogando só E aí agora eu tô vendo o replay dela O quanto que eu Eu andei na partida inteira E consegui ganhar, velho Com a Beril Que eu acho que é um Uma dos activements que tem Matar pelo menos Não sei se era um ou mais Acho que tinha que matar mais Ou era ficar entre os cinco Eu fiquei em primeiro Bom, vamos ver Vocês vão acompanhar aí Toda Todo o meu trabalho, tá? Pra vocês verem aí Deixa eu ver se eu posso apertar o M aqui Posso, ó Eu escolhi Camp Bravo Pra cair E tô indo em direção A Camp Bravo, tá? E vocês vão ver Aonde que a safe fechou E o tanto que eu tive que andar Fiquei vivo Não morri pro gás Porque é Sunrock Se fosse qualquer outro mapa Qualquer outro mapa Eu tinha Me estrepado Muito Tá? Então Foi porque foi Sunrock mesmo Deixa eu só olhar aqui Ver se tá ligando Uma mensagem Beleza Ó Então aí tô eu Lepte faceiro Gente caindo Ao meu redor Acho que não veio ninguém comigo Até eu dei uma olhada Daí aqui eu dei uma acelerada Porque eu tinha visto Que já tinha fechado E a primeira safe Sunrock A gente tem dois minutos Pra lutear Não tinha fechado Muito longe Daqui Vamos ver ali Já tem a safe Ó Onde eu tava E onde a safe fechou Tá? Então eu não tinha fechado Muito longe Mas Tranquilamente De boa Dá pra mim Eu tinha pouco tempo Pra lutear Ainda mais Camp Bravo Que é gigantesco Né? Aí eu Nem sei porque eu peguei Essa arma de cara Costume de Costume de Tá com alguma coisa Na mão já No começo da partida Não deu pra lutear Tanto do jeito Que eu queria Aí eu não peguei Bala de 762 Deveria ter pego Pensei Tipo Vou pegar Não vou pegar Vou pegar Acabei não pegando Esse vídeo Eu vou fazer questão De upar Pro Meu canal no YouTube Galera Porque Vou te contar Galera Então só pra lembrar Eu não tô jogando Eu tô vendo a reprise Da última gameplay Eu acabei de terminar Essa partida Acabei de terminar Essa partida Pra não perder Ela nos replays Eu tô reproduzindo Ela no game Gravando ela Com O OBS Pra depois Eu mostrar pra vocês Eu exportar isso Aí pro Pro Pra Twitch Eu vou botar Ela na Twitch Vou botar Na Mixer Também Não sei se tem como Botar na Mixer Retransmit Acho que tem como Eu acho que é Abírio Eu consigo dar uma espiada No mapa Vamos ver se tinha Alguém perto de mim Só tinha aquele Ash Hertz Que tava um pouquinho Mais pro lado Tinha falecido Já um amigo Ali na frente Pensei se eu pegava Se eu pegava a M4 De não pegar Eu quero fazer Eu quero Galera Eu tive umas experiências Muito boas Jogando com a Bril Aí eu achei A M24 Acabei não dando Nem o tiro Com ela Descarreguei as coisas Que eu precisava Descarregar Nesse momento Eu pensei Bom Tô feliz Já Tô feliz Tô com a Bril Com a M24 O que eu preciso Pensei comigo Eu preciso de kit Preciso de vida Agora E aí eu tava Correndo desesperado Procurando vida Aí ó Pra saber Que a Lia Tá vindo Vou olhar Aqui em cima Acho que eu tinha visto Um Ali ó Um birico Aí eu peguei Um birico Olhei pra ver Se via mais Algum kit Se não Vi Tá Tava difícil De birico Aí a gente Teira viseu O cânico É o número 1 E o cara Aqui é o número É 94 Ali Vamos ver como é Que eles estão no mapa Eles estavam próximos Não tava em ban E o outro Tava próximo a ban Não sei não Se eles não vão Trocar tiro Entre eles Ali A linha A linha ainda não tinha batido Mas tava muito próxima Aí eu pensei Que é comigo Assim Olha Eu preciso de kit Galera Eu preciso de kit O bandagem O mais birico Vou precisar Então assim Vou aproveitar E vou dar uma olhada Aqui ó Daí já achei birico Aí comecei a procurar Coisas pra full attachments Pra biril também Achei o carregador Estendido pra ela Que é bom Que me ajudou Se eu não tô com esse carregador Estendido ali no final Eu não teria matado o cara E eu só matei ele Porque realmente Aí eu achei mais um kit Mais munição Que eu não tinha muito Mais um biriquinho Uma granada Podia ter pego aquela bandagem Ali Acabei não pegando Ó Carregador estendido De saque rápido Aí a linha me pegou Daí eu pensei Ah não Agora eu vou segurar Eu tenho como tancar Eu tenho como tancar um pouco Agora com birico Com bandagem Eu ainda tava só com o kit Aí Então eu tava na procura De kit Achei mais bandagem Acabei não pegando Deveria ter pego Uma hora que até a bandagem Eu tava torcendo pra achar Aí como eu já tava na merda Tava fudido Eu disse Olha Ninguém olhou aqui Eu vou olhar esse outro galpão Ver se não tem nenhum kit Então eu tava aí no desespero Procurando kit Era capacete Não era nada Tava por mais um biriquinho Proquei pra um K2 mais escuro E aí pensei comigo Agora Run baby run Os nossos amigos 94 e 1 Ainda tava na minha frente Ali Vocês já viram ali Onde fechou A segunda Safe né A primeira fechou aqui Olha onde é que fechou a segunda Olha onde eu fui Eu tava em campo bravo Que era lá em cima Lá que não dá pra ir com o dedo Lá em cima E olha aqui onde é que fechou A segunda safe galera E a minha vida como é que tava E eu correndo ali né Como se não houvesse amanhã Pensei comigo Foda-se Vou Vou dar uma olhada assim Nessa casinha Eu acabei não entrando naquela Nem subindo Poderia ter alguma coisa interessante Poderia Eu optei por não olhar Fui nessa aqui Que era tipo Caminho E aí eu achei Um compensador Pra M24 Já coloquei nela E continuei seguindo o meu caminho Olha como é que tá Agora tem o amigo 43 E o amigo 94 Aqui perto de mim Ah o 1 também tava próximo Ali ó O 1 tava olhando pra ver se Me pegava Safadinho Chegou a entrar Olha lá Chegou a entrar Dentro da safe Não sei porque Que ele tá indo Dentro da safe Voltou pra buscar Alguma coisa Que ele viu interessante E eu segui o meu caminho Olha onde é que tava A segunda safe Eu tinha que passar Por carry Carry sempre É perigoso Porque Tem uma cercada Por morros É um buraco No entanto Eu não sabia se Eu iria passar pelo buraco Eu ia passar por cima Como é que ia Ainda tava na procura De attachments Pra arma Mais munição Achei nada aqui Se eu passar aqui por dentro Também não achei nada A linha já tava vindo E eu precisava Nosso amigo Nosso amigo sky guy Que é 3 kill guys Tava na Tomando gás Pior que eu Atrás de mim Eu acho que ele conseguiu Eu acho que ele conseguiu Algum veículo Porque eu escutei Algum veículo Passando por mim Um pouco aqui mais a frente Eu acho que de repente Pode ter sido ele Aí o guys me pegou E eu fui tomando Gás de novo Aí eu tava como se Não fosse o amanhã Correndo Foda-se De vez em quando Eu até dava uma olhadinha Pro lado Mas pensei Se alguém me matar aqui Matou Não vou ter o que fazer Não vou poder reclamar O nosso amigo 3 kill guys Tava correndo Na verdade The drifter Foi quem ouviu o carro Quer ver Tinha mais um cara Aqui perto de mim O 48 Tinha ficado pra trás De mim Bem próximo O 48 Sou eu Cabeção Quem tava atrás de mim É o 3 kill guys 48 48 Sou eu D'urr Cabeção Acho que eu Ficou pra trás The Brooklyn Bush Também ficou pra trás Olha onde é que Fechou a próxima Safe Galera Olha onde eu fui Lá em cima E camp bravo E olha onde Que fechou A outra safe Praticamente Uma maratona Que eu tive que fazer Mas de boa Eu escutei o carro E mais uma granada O que o guy Continua atrás de mim Aqui a gente vê Que tem uma concentração Até Legal de players Tem troca de tiros Ali Aí eu Parei pra me curar O 3 kill guy Pegou uma lambreta Sabia que Eu tinha Alguém pra trás De mim Que tinha Pegado um veículo Na travessia Da Um desses caras Que tão nesse embolado Ali galera Aqui no meio Aqui ó Meinho Ali pra cima Tem um embolado Alguém vai pegar um carro Que eu vi esse carro Passando também Por mim Eu fiquei mais uns Birico Aí eu já tava Catando tudo Quando era bandage Eu sabia Que eu ia precisar Bem próximo de mim Agora já não tinha Mais ninguém Ah o 3 kill guy Tá ok Ele pegou um carro Eu tava pra trás Era o cara que tava Mais pra trás Da safe Nesse momento A princípio aqui Dentro do meu campo de visão E continuava Correndo Praticamente Desde o começo Do Dessa rodada Correndo muito Aí eu escutei Tirotei pra lá Pensei comigo Beleza Troquem tiros Vocês aí Que eu tenho uma omissão Que é correr Aí eu escutei Um carro Ó Eu vi esse carro Me escondi Do carro Peguei uma negativinha Do carro Então eu botei A arma na mão Não sei se ele Saltar e me ver Mas não atirou Tentei pegar aqui Imaginei Ele é first person O cara tá O campo de visão dele Bem difícil De ver pra fora Se era third person É capaz do cara Ter me visto Por isso que Eu agora Já não consigo mais jogar TPP galera Eu só consigo jogar O FPP Aí eu vi que o carro Se distanciou Escutei mais barulho dele E eu segui O meu caminho Aí eu tava tomando Gás novamente Olha o que mais aconteceu Eu tomei gás Tomei gás Tomei gás Praticamente O jogo todo Vai ter uma partida Rápida Samrock Samrock É um mapa rápido É Perenjel E Miramar Que são os mapas Mais demorados E o outro também O O mapa do gelo Lá Desculpem o soninho Tinha um cara Tinha um cara nessa casa Eu não vi ele Olha só Eu não vi esse cara Eu não peguei esse pixel Olha lá O cara subindo E eu não vi Ele pode ter me visto Mas eu não vi E eu vou passar Muito perto dele Ele tá olhando pro outro lado Ele não tá olhando pra mim Agora ele olhou pra mim Agora ele olhou pro outro lado Deu 45 Ele deve ter ficado ali pra cima Olha como eu tive sorte Ele passou Ele partiu pro outro lado Ele tava lá olhando no outro Na outra negativa do morro Ele partiu pro outro lado Se ele resolve Partiu pra esse meu lado aqui Ele tava num ponto Mais alto que eu Ele conseguiria me fiz lá E eu praticamente Sem cover nenhum Tá Ó No meu caminho Tinha Tinham pessoas ainda Ó Na minha direção A galera tava trocando tiro Não sei se nessa Casa Ó Muito próximo aqui Ó Não nessa casa do lado Mas atravessando a rua Olha lá Praticamente Atravessando a rua Tinha um cara Ainda eu vou na direção dele Galera Olha Ele tá na rua ainda Daí aqui agora eu Deixa eu pensar Vou pegar essa negativa Lá na minha frente Ó Eu não vi ainda O cara Mas é o cara Que eu vi depois Caminho Acosta Daí eu pensei comigo Passar pelo meio Da cidade Nem fodendo Eu olhei pra linha O que que é um pouquinho De gás Pra quem já se fodeu No gás Eu pensei comigo Vou quebrar pra praia Olha onde tá A safe Galera E é onde eu saí Praticamente andando A pé Sem veículo Tá Aí eu pensei Porra Vou comigo agora Pela praia Pela beiradinha Da praia Que a safe Tava ali Metade dela Tava pra água Metade Tava pra terra Se comigo Vão aqui É aqui que nós Vai Tentar Eu tinha o número 26 Caminho Acosta Bem na minha frente Eu vi ele Depois Eu tive visão dele Assim que eu chegar Nas pedras Ele não me viu Ó Nesse momento aí Eu vi ele Já puxei a arma Puxei a sniper Beleza Eu vi que ele pegou Uma negativa Faltava pouco Pra mim pegar A safe Sem tomar um gás Eu conferi Que não tava Safe Peguei a arma De novo E fui pra cá Aqui eu vi Que eu tava safe Vou deitar E vou me curar A safe bateu Pensei Vai fechar pra mim Vai fechar pra mim Caralho Olha onde a safe Veio fechar Olha a distância Que eu percorri Então eu pensei Aí eu tive Aqui eu tive Uma sacada Galera Eu analisei a safe Tá Tava metade Pra dentro D'água Metade Pra Na terra Putz Eu pensei Na terra Vai dar merda Tem o cara Aqui na frente Se eu for Enfrentar ele Pode ser Que eu me foda Eu pensei Assim ó Vamos arriscar Vamos na água Não tomei dano E caí Mergulhando Mergulhado Porque eu tinha visto Que tinha um pedacinho De terra Que eu podia subir Tá galera Aí eu arrisquei E fui deitadinho Né Fui nadandinho Aguente O cara ali Eu pensei Pô o barulho do mar Ensurdece um pouco A gente O cara muito provavelmente Também não vai Me ouvir nadando Dei umas mergulhadas Por baixo Da água E aí eu vou contar Que eu tive uma sorte Um pouco de sorte E assim que eu for Sair da água ali Vocês vão ver Tem uma pedra Que eu quase consegui Ficar debaixo da pedra Me deu um cover Muito bom Porque eu pensei Eu acho que eu vou ser O único louco Pelo menos eu não vi Ninguém chegando Por trás de mim Se alguém tivesse tomando Muito daquele gás Anterior a esse Teria se fodido bastante Não vai chegar ninguém Nadando por trás de mim Eu consegui me mocar Aí eu já tava safe Pensei comigo Coisa boa O epic man 5,6,7,8 Eu também vou ter Visão dele A sorte é que ele Não teve visão de mim Ó Tá vendo essa pedrinha aqui Essa pedrinha aqui Ela me deu uma vantagem Aqui fiquei encostadinho De boa Olhei pra cima Ver se tinha alguém Pra cima Beleza O epic acabou Não me vendo Ainda bem Eu vou ver ele Já fixei ele Quer ver Já vou dar Fixada nele Cadê Eu tinha visto Alguma coisa Passei pra um lado Passei pro outro Não vi Aí ó Achei a cabecinha dele E o pau E o pau Comendo ali Eu bem tranquilo Aí o pau tava comendo E eu tava Pei tranquilo Cara Pei tranquilo Nesse popeto Nesse popeto Eu tava Pei tranquilo Aí eu fiquei de olho Pô Onde é que tá o epic Será que ele tá lá Será que ele tá lá Vai que ele pegou Uma negativa Eu pensei nesse momento Vai que ele pegou Uma negativinha lá E ele foi mais pro lado Eu já vou dar uma espiada E eu vou ver ele novamente Ó Eu escutei os tiros Ele tava desilenciada Aí se eu me precipito E atiro Poderia ter chamado Atenção também Eu tive até Uns dois momentos Pensando em atirar Aí eu vi Que ele não tava Me vendo Jogou umas granadas Ele ficou pra lá Aí eu vi Aquele galpão lá Que ele tá Não tá safe O galpão safe É o galpão mais Aqui do meu lado Vai sair Fiquei procurando Pra ver se ele saia Querendo a Mirar em alguém Ele não saiu E eu fiz muito bem Galera De não ter atirado Fiquei na minha aqui Não me precipitei Porque se eu Dou um tiro Eu espotava Eu me espotava E poderia Aí ser pior pra mim Eu pensei comigo Não tô safe Ela fechou um pouquinho Pra dentro da água Ó Tá lá o nosso amigo Pensei em atirar Novamente aí Eu deixei Vou deixar ele se matar Tem mais gente viva Aí nesse momento Eu só Daqui pra frente agora Pensei Ou eu vou pela água Ou eu vou partir Aqui pra cima Não escutei barulho Aqui Eu achei Não tem ninguém Eu dei uma olhada Vi que a safe Ia começar a andar Nesse momento Eu pensei Putz Ela vai começar a andar Eu vi que mais Alguém tinha morrido Faltava só eu E mais um cara Nesse momento E eu pensei Ele vai vir pra cima Ele vai procurar Aí eu escutei passos E aí Eu consegui finalizar ele E foi a minha vitória Fazendo uma maratona Galera Fazendo uma maratona E finalizando o cara Com a Beril Que tem uma Uma missão pra ela Vou ver se eu consegui Faturar a missão Da Beril Vamos ver aqui Então É Saindo a partida Ok Acompanha aí Que a gente tá gravando ainda Ver se vai ter a luzinha amarelinha Para as missões especiais Opa Tem aqui Desafio Aqui o desafio da Beril Aí Legal Prova que você está pronto Para o desafio De Beril M72 Avançado E Alcançado O top 8 Em modo solo E matando um inimigo Com a Beril Ali garoto Agora tem que fazer a próxima Cause 800 de danos Aos inimigos Com a Beril Tem várias missõezinhas Fez essa Tu abre outra E como eu tô gostando Muito da Beril Mas eu vou No diário Vamos ver No diário mate um inimigo Uba Mais um XP E no semanal O que a gente recebeu Ganhe um Tick Dinner Em modo solo Matando três inimigos Ou menos Eu matei um Foi menos que três Então recebi Também mais um XP Pule na água E nade 500 metros Oba Eu nadei na água Mais um pouquinho Mais 5000 de XP E foi isso Que a gente conseguiu Só com essa partida Galera Vamos ver O que nós ganhamos De recompensa Caraca Ganhei uma chave Resgatei um novo rosto Beleza Um rosto masculino Resgatei uma chave Chave de polícia Eringel Leste Deve ter Alguma caixa E com isso A gente fecha A primeira A primeira Parte das missões Desse novo passe Tem mais aqui Um O pom branco Beleza Vamos pra segunda Meu próximo nível Que até que não está Muito longe Eu vou ganhar Mais 1000 de BPI Depois tem uma camiseta Legal Depois tem esse passo Aqui Galerinha Esse foi o vídeo Pra mostrar Minha vitória Solo De Beril Conquistando o primeiro Desafio da Beril Espero que vocês tenham gostado Já já Vou upar o vídeo Pra vocês assistirem Um abraço E não esqueça Se você puder Segue a gente Na Mixer Também www.mixer.com Barra Ryan Dragons Na Twitch Você já conhece O canal Twitch.tv Barra Ryan Dragons Nas redes sociais Quem quiser Lá no Instagram Instagram .com Barra Ryan Dragons Tá bom galera Só me segue lá Tem o Facebook Também Facebook do Ryan Dragons É só procurar Galera Um abraço Muito obrigado Fui